Você tá parecendo a Rainha de Bateria? Total, já desfilei aqui, tem o meu carro alegórico que todo ano eu saio aqui de Rainha de Bateria. Dá uma desfiladinha pra gente. Como é? Como é? Tipo, eu subo no carro... Aí eu boto um lookinho, você pode ir passista mesmo, quando eu fazer igual, menina. Tipo, calcinha... Mas aquele vídeo seu do carnaval viralizou muito, né? Tipo, muita queira ali. Eu já desfilei retroescavadeira aqui. Retroescavadeira... Foi aquelas que faz carro pra aquele negócio de estrada. Não, mas é muito legal, porque ele pega os elementos todos que tem da sua vida, o que se apresenta pra você e você traz pra sua parte lúdica, pros seus vídeos. É muito legal. Eu sou um pessoal muito lúdico, cara. Agora, em primeira mão, gente, Marquinhos Maggio está sendo cotada, está disputando com Paola Oliveira... Ai, não pode falar! Tem que falar! Não pode ser Rainha de Bateria. Mentira! Tem um pouco de dia ainda! Viviana Raújo! Qual é o seu signo? Escorpião! Com ascendente o quê? Eu sou psicopata, eu sou obsessiva, eu sou ciumenta, possessiva, rancorosa... O que mais? Escorpião, maravilhoso! Eu sou super tranquilo. Eu sou fiel, leal. Leal, eu não sou fiel também, não. Você namora, Ney? Você é uma pessoa que se gruda na pessoa e namora? Não, eu grudo em vários ao mesmo tempo. Você tem vários, né? Não é que eu tenho vários, é que eu me apaixono por vários. Segunda, um, tensão, quarta... Você consegue encaixar a nossa câmera aqui algum dia da semana? Esse câmera, esse menino aqui que tá de olho nele lindo, esse cara. Sai pra quedando na equipe dela. Olha a cobra! Ai, dois, pegou! Eu quero saber mais desses moleques na minha vida. Não quero conta. Os moleques querem arrancar tudo da gente. Se eles pudessem, até nossa castola eles arrancam. Eita, chega não! Mãe ama, mãe, cuida sim! Vem cá! Sou solteira, sou livre e não tenho filhos. Seus namorados, eles aceitam essa variedade? Eles não têm que saber, né? Entendi, entendi. É sobre. Entendi. É sobre. Eu também te encaixo em palco. A dancinha do encaixe moderno. É, dancinha do encaixe moderno. Como que você tá, né? É dedicada, né? É dedicadíssima. Só que você tá dopadinha, não tá? Porque hoje ela tá calma até, ela não é assim, ela vai pra ditada. Que eu gravei Vai Que Cola 2 com você e eu lembro bem. Conta um pouco como foi a experiência de fazer o Vai Que Cola 2, você gostou? Todo mundo tipo assim, nossa, aquela atriz do Vai Que Cola, aquela Anelima de Franja. Sim, sim! Aí, amor! Bicha, arrasou, empenciado, hein? Chama, pega, rapaz. Ih, mas não tá pegando nem vento. Palhaças. O que é isso, bicha? Seu recalque. Tava voando aqui no ar, guardei aqui, tá? Calma-te, calma-te. Tem outra história? Quebrei um negócio daquela cafeteira elétrica. Só que nessas modernas, não. Tem um vidro que... Assim que esquenta ali, normal. Aí a cafeteira tava na pontinha assim, sem querer, quero nem eu derrubei e quebrou. E eu já falei, ó, mulher, eu tenho um babado pra te contar. Não sei o que. A galinha voou em cima da cafeteira, bicha. Tá, a cafeteira que ela não só quebrou na hora. Ela disse, mentira, quem foi a galinha? Isso é a galinha, aquela vermelha lá, que não... Pois, ela derrubou, ela disse, meu Deus, nem a cafeteira na vez. Quebrou pra cafeteira igual. Oito minutos, não sei nem nada. Até hoje, tá lá. Ágata. Ágata porque é um minasso, a cachorra que tem lá, que se dá na Ágata. Gente, é desfocadela. Não, é porque... Tá falando há oito minutos. Você quer tomar uma Ágata? Ágata, volta aqui. Não é possível, gente. Não tem condição. Dá uma Água pra esse garoto. E aí, eu sou o capitão Morimoriê. Ney Lima, infrações gravíssimas. Primeira delas. Falou mais de nove, dez, doze minutos. Ininterruptos. Se próprio perguntou, se próprio respondeu. Sua mãe dormiu em cena. Toca pro esconderijo. Onde é? Não sei. Gente, isso aqui tem uma galinha ali, é Zé Oconda. O nome dela, maravilhosa. Olá, Jaconda. Não, Zé Oconda. Zé Oconda. Zé Oconda. Zé Oconda. Tudo bem, minha paixão. Gente, aquela é grande, é galo? Agora me conta uma coisa. Como é ser Ney Lima numa cidade assim tão pequena? Maravilhosa, o povo me ama. Então, já aconteceu alguma situação com fã, assim, curiosa com você aqui? Não, curiosa não, mas teve um dia que o menino chegou aqui, gente. Tipo, era sete horas da manhã. De psicopata? Não, psicopata não. Era seguidor mesmo, real. Não digo fã, porque eu acho que quem tem fã é vocês, que são famosos. Ah, para. Você, Ivete, Anitta, Pátula. Você tem muitos fãs. Tipo, são seguidores. Não, não. Somos subcelebritários, gente. É a realidade, né? Não, Ney. Mas, se eu te falar, eu escuto uma voz, Ney. Eu disse, vale a mulher. Quem é? Aí, uma hora dessa, eu estava me arrumando para a academia, né? Malhar. Vai ficar gostosa. Ela responde para ela mesmo. Ah, esse menino é bom, mas ele fala sem parar. Dá uma caixa de vírgula para ele. Tudo, Ney. Como que deve ser Ney na escola? Se tinha problema na escola, era não fofinho. Brigava, brigava. Eu sofria bullying, mas eu brigava igual. Os meninos levavam estileto para cortar eles, para me vingar. Agatha, você não leva desafogo, Ney. Nunca levou. Fui expulsa várias vezes. Mandava recado para minha mãe, para os meninos. Meus colegas, olha, manda a mãe dele vir aqui. Se você falar, não fale comigo nunca mais. Agora o Rafa é louco quando... Quando aparece a mãe nos vídeos também. Você sempre fala isso para mim. Cadê Babes, gente? Vamos conhecer. A gente pode, de repente, adentrar e ver se ela está por aí? Minha caceta, vamos. Ah, que horror de minha filha. Está na capital estudando para ser médica. Ai, amigo, mas eu não quero nada disso. Sabe que meu sonho é casar, ser mãe, sabe? É para onde? Surrando a casa toda, seu filho de rapariga. Olha o 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 seu filho de rapariga. Passe aqui agora. Passe, vá. Passe aqui, seu filho de rapariga. Passe. Passe aqui, seu filho de rapariga. Você não vai me bater não, hein? É muito legal estar aqui com a senhora. Com licença, é um prazer. Eu vou responder o quê? O que você sentiu? A gente adora te assistir nos vídeos. Todo mundo falando que você é a rainha das serestas. Ah. Você ama uma seresta, fica a noite inteira, Ney Lima fica preocupado. Ela foi para uma essa semana. Ela não fez barba esse domingo? É, fui para uma essa semana. Chegou duas horas da manhã. É. E o que que a senhora faz na seresta? Beijou na boca. Fica dançando. Fica dançando. Fica dançando. Fica dançando. Fica dançando lá. Beijou sim. Porque Rita, ela me ganhou que você beijou um gol, foi viu? Beijou, né? Rita, ela me falou que a senhora sumiu lá com um cara, foi no mato, foi babado. Eu mesmo não, só fez dançar. Não, aqui não, eu sou tímida, aqui não, eu sou tímida. Ai, bora pra trás. Está chegando, tá tudo aqui. Oi. Oi. Ih, gente, desculpa, apartamento errado, perdão. Você perdeu, tá? Marquinha, olha só. Desculpa. Sai do story, cara. Não sou nada demais, eu tô filmando. Mas a voz não era dela? A voz era dela, o apartamento era 303, não era? Vamos tocar de novo então, vamos ver qual é. Ah, agora é ela. Eu tava falando, a gente parecia que tava tocando o apartamento errado, mas agora a gente acertou. Não, era aqui mesmo. Pode entrar aqui. Nossa, gente, tem alguma coisa que eu fiz aqui, eu preciso desabafar. A voz de Tina lá no Interform deixou todo arrepiado. Só que a gente chegou, abriu e não era Tina. Agora é a cara de Tina, mas sem voz de Tina. Não é golpe isso não, não é golpe. Oi, gente. O que é isso, gente? A cara e a voz. Vocês vão chamar a gente pra entrar de repente? O que é isso? O que é isso? A gente fala com vocês ou com você? Com vocês. Com vocês. Com vocês. Oi, gente. Ah, que alegria receber vocês na minha casa. Vem. Não repara na bagunça. Oiê! Gente, a minha prima voltou de Nova York, ela tá mais insuportável do que nunca. Eu acredito que a vida não é sobre ter. A vida é sobre let it go, you know? E eu não preciso de uma casa. Quando entrei aqui pela primeira vez, eu tive certeza que era aqui que eu tinha que morar. A antiga moradora pariu dois bebês nessa banheira. É um terreno muito fértil, por isso que eu uso aqui como meu espaço criativo. Pandemia chega o Brasil e impõe desafios à população. O quê? Eu vou ter que fazer a limpeza de casa sozinha? Com as minhas próprias mãos? Chega, eu sei que eu não devia, mas eu vou tomar uma atitude. Oi Maria, tudo bom? Acaso eu já senti na vontade pra voltar a trabalhar? Aos poucos fui aprendendo por meio de doutorais na internet, mas não foi fácil limpar meu OP de 200 metros quadrados. Eu fiquei muito deprimida. Como o resto do mundo consegue limpar as suas casas? Quem é que faz o roteiro? A gente faz junto. Tudo junto. Dia ou dois na semana pra roteiro. Aí a gente desenvolve o roteiro de um vídeo. Aí depois eu filmo, mando pra ela. Aí eu edito também, que é um trabalho que ninguém sabe. Quem edita você, Rafa? Eu me edito. Eu medito e me edito. Oi, meu nome é Tina e essa já é a décima primeira vez que eu tô me inscrevendo no BBB. Oi, meu nome é Tina Beats e eu vou contar um pouquinho sobre a minha história. Tudo começou quando eu tinha 17 anos. Eu tava no meu mochilão na Europa. Faz um ano que eu larguei a arquitetura pra me dedicar a esse chamado, né? Não fui eu que escolhi o canto, foi o canto que me escolheu. Se eu ganhar, não é a Tina que ganha. É o Brasil. Vou aproveitar e mostrar uma coisa pra meditação. O que você acha, Rafa? É, eu acho que ele vai gostar. Aqui, ó. Vai adorar. Sentiu? Gente, senti na primeira ao que bateu. Tem um troço aqui também, hein? Eita, Marquinho, que paixa com idade. Bateu muito bem. Bateu aí, bem? Senti nada, Rafa. Acho que tá precisando me medicar, tá? O que é isso? Maravilhoso isso, hein? Dá uma página. Não, eu prefiro não... Isso me tocou de uma forma que eu... O trabalho de vocês, né? Cada vez vai crescendo mais, mas você percebe quando tá chegando num patamar interessante, quando começam a acomodar pessoas grandes também. Quando começam a acomodar outras coisas... Porque Marquinho tá uma história horrorosa que eu vou abrir aqui. Desculpa, mas eu senti confiança em vocês. Ele é confundido a cada esquina com Sacha Meneghel. O que ele tentou fazer? Absorver o nome. Eu tentei registrar, botar o Meneghel também dentro do meu nome. Parece que eles não deixaram, né? Não deixaram. Mas como é que você faz na rua? A gente tá andando, alguém fala assim... Sacha Meneghel? Mal. O que rolou mesmo com vocês? Rolou uma parada séria? Rolou uma outra Tina aí, que falou... Cara, vocês não podem registrar o nome de vocês, não. A Tina Turner. Apenas. Apenas. O advogado entrou na história e tudo. É, não foi ela, né? Assim, foi os advogados dela no Brasil, que falaram... Vocês não podem registrar o nome e a vida de Tina. Eu achei doido, porque Tina solto não remete necessariamente a ela. É, tipo... Mas aí a gente recebeu o e-mail desses advogados e ficou de cara, assim... O que que está acontecendo? Ficamos com medo, porque a gente jamais gostaria de cutucar a Tina Turner. É uma loucura. É uma loucura. Eu passei a mesma coisa, né? É uma loucura. Eu sei como é que é. Vocês estão se sentindo. Então... Let's do it! Tudo que tem Tina, agora a gente está proibido entrando com o processo, hein, gente? Aqui, ó. Cafetina. Não existe mais. Tentina. Rotina. O que que eu vou fazer no dia a dia? Te vira. Arranja malandro. Sorry. I'm sorry about my English. Chutou um tempo longe dos Estados Unidos. Não pode mais. Cortina! Como é que eu vou fechar minha janela? Te vira. Põe black counter. Quem tem problema com filhos se chama Valentina. Vai ter um problema aí pra essa semana, tá? Creatina. O pessoal que malha dia sim, dia não. Gelatina pra criançada. Não dá goma de mascar. Esquadrina. Gatina. Latina. Platina. Celestina. Rastina. Egotina. Imetina. Biotina. Nada com Tina. Essa é a minha vida. This is my life. What's love? Can't you do it? A story about my English que eu estou um tempo longe dos Estados Unidos. Mas conta dos pretendentes, tem? Tem. Tem uma história maravilhosa, né? Pra não dizer bizarra, que aconteceu comigo. Começo de pandemia, né? A Tina já tinha começado. E eu tava ali naquela coisa, pandemia, precisava encontrar alguém, né? Precisava. Já tava há um tempo. Quando já tava um pouquinho mais de boa, resolvemos nos encontrar. Conversa vai, conversa vem. Uma hora ele segura nas minhas mãos e diz, Nossa, meus pais vão ficar loucos quando te conhecerem. Ih, te pedi namoro. Aí a coisa foi degringolando, assim, pra um lugar muito esquisito. Falou, não, eu vou te abrir várias portas. Começou a falar um monte de coisas. Meu pai amado, gente. Que medo. E aí, a gente começou a se levantar, pra ir embora. E eu já percebi que eu não queria... Continuar. Continuar. Nada. Não deu nem um beijinho. E aí, antes da gente ir embora... Veio a fatídica. Veio a fatídica. A gente se levantou, a gente se beijou. E, de repente, ele começa a dar uns beijos aqui no cangote. E vira... Minha Tina. Minha Tina. Minha Tina. Começando aqui a me beijar. Minha Tina. Como é que foi sua resolução a isso? Porque, desculpa te invadir isso. Mas assim, você ouviu aquilo tudo e beijou, né? Como você saiu dessa... Eu achei que ninguém ia perguntar isso. Gente, que delícia estar aqui com você, hein? Esse encontro foi bem marcado, né? Você super acertou. Adoro esse lugar. Eu sei. Aliás, você vem toda semana aqui, né? Semana acabou que não veio e não sei porquê. Nossa, atento você, hein? Atentíssimo. O que será que a gente pede? Já pedi. Aquela torradinha que você ama, com queijinho de cabra, mas sem pimentinha. Mas peraí, como é que você sabe? Ué, eu não quero que aconteça aquilo que aconteceu com você em 1994, né? Teve uma alergia horrorosa de pele e foi parar 2, 3, 4, 5, 6 dias no hospital, né princesa? Não, isso é muito íntimo. Como é que você soube disso? Eu sou louco por você. Como assim? Esse beijo vai sair. Você tá louco. Aliás, você tá com o mesmo perfume de anos, velho. Gente, como assim? Deixa você comprar o primeiro carro e você usa esse perfume, princesa. Olha, você dá licença porque eu vou ter que encontrar meu pai. Ele tá com um probleminha e me muda a mensagem agora. Não, não. Tá mal informada, tá? Seu pai tá com supermer. Acabou de pousar em Tóquio. Como assim? Em Tóquio? Reunião de emergência, pousou. Tem um contatempo de tempo lá no aeroporto, mas já tá bem. Já tá pagando táxi com dinheiro. Fica tranquila, tá? Vou chamar um carro pra mim. Não, eu te levo. Tem um carro aí, eu te levo. Você não gosta de ir pra casa da sua prima? Depois que você sai daqui nos encontros, não dá um certo, você vai pra casa da sua prima, não é? Vai pra casa da sua prima. Dá licença, viu? Vem cá, não fica comigo. Não encosto. Trabalho de corpo, hein, princesa? Tá trabalhando com a Deborah Coker? É bailarina? Fiz uma música pra você, meu amor. O meu parece um advogado. Não vai ter brinde? Vai entender. Cabeça das mulheres, hein? Mas quando você percebeu que, tipo assim, seus vídeos começaram a virar trabalho? Eu já trabalhava, já fazia os vídeos real mesmo assim, como um trabalho mesmo. Você já engarava como um trabalho? É, as pessoas que riam falavam assim, e aqueles vídeos trouxa seu lá? Eles me zoavam um pouco porque eu não via como um trabalho. E aí, calei a boca de todo mundo, né? Você já tá dando retorno financeiro, viado? Já tá ganhando uma coisa. Você tá fazendo umas públicas que eu vejo. Eia! You have a time? Gatinhos e gatinhas, vamos parar? Chega dessa coisa de ficar dublando com voz de aplicativo, com voz de Instagram. Pra que fazer isso, gente? Você pode ser um dublador natural orgânico. Nós temos aqui, ó, essas gotinhas maravilhosas que você, ó, engole essas gotas e automaticamente você vira um dublador. Você pode, por exemplo, ficar com uma voz deliciosa de criança, ser feliz de fazer seus vídeos. Do nada, ficar com uma voz de blogueira que quer vender produtinhos. Oi, sigmores, vamos comprar milhões de coisas. Ou até uma cantora, tá? Então, assim, gotinhas duble já. Deixe de ser bobo e compre já o seu. Toda hora ou lá pro público? Toda hora. Eu volto hoje pra mim porque amanhã eu faço mudança na minha casa nova. Olha, vizinho e tudo. E churrasqueira. Chama a gente! Quando a gente começa a ganhar uma cué, é normal a gente adquirir propriedade. Agora tô errada. Tem alguém pra te ajudar? Tem uma coisa cheia de propriedade. Essa aqui tem 17, 16, 26 sítios. Ninguém sabe onde é que tá. Cadê essa senhora? Eu tô na primeira ainda. Salve, pobrada. Tudo bem com vocês? Meu, vou andar de carro agora. Comprei um carro novo. Não encosto no meu carro, hein? Não me pede carona. Deixa eu se bloquear. Tô te achando calmítico. É que eu tô um pouquinho tímida, às vezes. Faz um segredo? Só! É mesmo? Mas tá medicada. Tô vendo que tá tranquilinha. Não dá o tomzinho da medicação? É um tomzinho da medicação. Tava tudo bem. Daqui a pouco fez um... Estabilizou. Estabilizou. É que eu tô nervoso porque vocês aqui... Imagina. Sério. Agora uma vez você já passou por alguma situação, você falou assim, gente eu acho que botei muita energia ali. Já passou por alguma situação? Já no trabalho? É. Marquinhos assim, desculpa até de interromper. Marquinhos é ótimo. Super intenso. Alentosermos. Você dá dois textos pra ele. Fala viado. Ele decora bonitinho. Fala viado. Dadaca, não é? Decora na hora, certo? Um escândalo, né? Um escândalo. Agora você, a gente também vê a sua intensidade maravilhosa. Alguma vez você acha que exagerou? Eu sou muito... É. Muito assim, né? Foi uma cena que eu fui fazer agora no novelê. O diretor sempre falava assim, Félix, devagar. Porque eu sou muito assim. E aí era uma boneca, que era a novela da Mulher de Areia. E a Raquel, ela destruía a boneca. Então eu dei um golpe de jiu-jitsu na boneca que não podia destruir. Eu explodia a boneca. Joaquim. Aaaaaaah! O que é isso? Joaquim. Joaquim! Joaquim. Aconcouro a boneca. Joaquim. 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 A partir de agora, eu sou a madame e você é minha empregadinha. Pa! Me salve! Joaquim. Eu tô madame, não dá ver? Essa aí, é tipo, ficou pra história sempre com... Tava indo embora, né? Já tinha na saída e tal. E tinha uma casa muito top, perto da escola. E aí tava passando uma galera, assim, que tipo, pagava um pau pra mim. E aí eu parei na frente dessa casa e comecei a gritar, ó, Mãe! Mãe! E comecei a gritar, tipo assim, pra galera entender que ali era a minha casa. Tinha vínculo, tinha vínculo. Eu ficava gritando, mãe, cinco horas, até todo mundo passar, né? Porque pra mim, pra escola, eu tinha que olhar pra um lado e pro outro. Não podia deixar ninguém ver eu saindo da pontinha. Porque a minha pontinha é muito pobríssima, a ponte. Nessa situação, quando a casa alagou, todo o meu meio deu entrevista, contando. E a diretora me odiava. E aí ela foi na sala e olhou assim na minha cara, assim. Não foi a tua mãe que ia casar aqui, alagou, que não... E aí eu comecei a falar, lógico que não, você é louca. Você tá louca. Tá falando comigo, senhora? Porque eu queria que você não se dirigisse a palavra a mim, porque você não me conhece, tá? Não te dou essas confianças. E você plantou lá no início da nossa conversa a coisa do Félix ser um amigo imaginário. Eu queria explorar um pouco mais isso. Como é que eram suas interações ao longo do dia? Às vezes, antes de você se apropriar totalmente do personagem. Foi muito de pequeno mesmo, assim. Eu me entendo assim, tipo, falando com o Félix, assim, bem novo mesmo. Era uma coisa que eu ficava no espelho e ficava conversando. Mas era uma coisa assim, que eu perguntava pra ele, tipo, será que eu devo ir amanhã pra tal lugar? E aí ele respondia. Era tipo meio que isso. Respondia mentalmente. E na época, isso, e olha só que louco ainda que eu criava. Porque lá era o espelho, assim, o do meio e os dois do lado. Que você abria, assim, sabe que tem três portinhas? Aham, de banheiro, de banheiro. Uma portinha daqui, uma portinha abre de acima e ficava no meio. Então quando eu fazia assim com os dois, ficavam três. Várias a leonina, então assim. O ascendente, você sabe? Eu sou muito vingativa. Olha. Aquelas vingativas, sabe? Será que é uma coisa meio escorpiânica? Será que é um ascendente escorpiânico, que é uma vingativa velha? Lua também escorpião. Um amigo faz uma parola e ele fica seis meses, dez anos sem falar. Eu sou tipo assim, eu sou muito amigo. Mas assim, não pode me trair. Eu não perdoo duas vezes, então... Não acredito que você fez isso comigo, Edpena. Não, já era. Subiu o tom do nada. Foi lá pra cima. Lembra o programa que tinha na Globo, que era as cariocas? Aí tinha um tema de caramba. Martins, se tivesse um episódio, ia ser a calzeira do Leibon. Porque a Sônia é calzeira. E você ia ser a abraçadora de árvores do Tainha Há, né? Porque vive a abração do árvore. Vamos tomar um show. Não, eu tô abraçando o árvore. Eu gosto de natureza. Porque se a mulher te aguenta, eu vou te perguntar isso. Eu gosto de natureza. Deve ser insuportável. Agora, Félix, conta pra gente como é que é o seu processo de filmar, né? Seus vídeos. Você vê uma coisa que é dublar, acessar o vídeo? Conta pra gente. Eu gosto de coisa muito, assim, meio que amadora, assim, sabe? Não me importo tanto com efeito e tal. É o dano, sabe? Ela é a cara ali mesmo. Eu acho que é isso que comunica mesmo, né? Porque aproxima mais de todo mundo, né? Você vê que é real. Mas não é mais assim, sabe? Menos é amarejo. Menos é amarejo. Adoro meu cabelo voando pro brado. O que eu faço? Meu bar tá diferente. O que eu faço, Félix? Você olha pra cara dele assim e fala assim... Me larga pra você ver. Me larga pra você ver. E os sapatênis, hein? O que que é isso? Qual foi desse surto? Se você for o Thiago Leifert, você tem licença poética pra usar. Se você não for, aí você tem a segunda opção. Você pode ser um pai de meia-idade que dirige um Honda Civic. Por quanto você usaria um sapatênis? Não sei. Depende da proposta. Deixa no ar, ele vai pensar no tempo, ele responde. Mas conta pra gente, como que você começou assim? Como começou seu trabalho na internet, isso tudo? Nunca pensei em trabalhar com moda. Nunca pensei em trabalhar com a internet. Como muitos criadores num dia da pandemia, eu falei, ah, vou fazer um vídeo. E fiz, esse vídeo viralizou e eu falei, meu Deus, e agora? O que que eu vou fazer? E eu fui fazendo, fazendo e chegamos onde estamos. Agora, nitidamente, você é uma pessoa eleganterrima. Aí me chamou a atenção, porque você falou o seguinte, tanto a moda quanto a internet é uma novidade de trabalhar na minha vida. Eu achei que você já trabalhava de uma certa forma com a moda, mas não. Não. Olha, que legal. A moda sempre foi um hobby, sempre esteve presente na minha vida, mas sempre foi um momento meu comigo mesmo. Eu faço faculdade de direito. Olha só. Então, eu só tinha um plano de vida até os 70 anos de idade. Claro. Do nada, tudo mudou. Você já passou por alguma situação, por exemplo, você está na rua e alguém fala, ai, me avalia, avalia a minha roupa. Ah, isso que eu falo. Muito, isso acontece super. Principalmente quando eu saio com amigos ou quando a gente está em alguma festa, chega a pessoa em Nárnia e fala, e aí, avalia meu look. E você fala o quê? Você fala, ah, está lindo, é importante que você está confortável. Sim. Então eu não vou chegar para a pessoa e falar assim, olha, você está horrorosa, volta para casa e troca de roupa. Até porque eu acho que quem não trabalha com moda não tem essa obrigação de se vestir bem. Agora, quando é a pessoa que trabalha com moda, às vezes você faz aquele julgamento interno, você fala, hum, estranho. E a roupa traz um personagem também, né? Traz, é verdade. Eu estou me sentindo tipo um professor de filosofia desconstruído que chega assim, meio sem material. Mas está mesmo, eu achei também. Você está se sentindo o quê? Eu estou galera da moda. Galera da moda? Eu estou amigo de Arthur Freixo, eu estou pessoal da Fashion Week, eu estou assim. Não estou? Está super. Aqui pedindo para valiar, levantando a pessoa na sala de hoje. Eu achei que o Rafa vai tomar um café em Pinheiros. Mas eu posso ser dono de um ateliê também aqui? Pode ser dono de um ateliê. Marco Naíma. Marco Naíma, desconstruir tudo, mas ficando meio grisalho. E de mim, você não falou nada, né? Você só concordou, mas não comentou. Mas usando esse link da roupa, você já deu uma zoada em alguém que mereceu, assim? Sim, eu fiz com vontade. A gente estava no restaurante, estava com várias amigas, e aí chegou um cara e ficou dono em cima da minha amiga, encostando nela. E aí, uma hora, ele decidiu pedir para eu avaliar o look dele. E aí eu falei que ele parecia um recém-divorciado de 30 anos, que não lavava a roupa, e foi no cesto de roupa suja, pegou qualquer coisa e saiu. E aí ele ficou com muita vergonha e foi embora e deixou ela em paz. É uma forma elegante de dar um... É uma forma elegante de dar um coio, né? Um coiozaré, meu laço. E aí, Arthur Freixo? Gostou do meu look? Multishow gastou uma grana, ó. Você já errou o look, tipo Marquinhos, hoje, assim? Totalmente equivocado? Tadinho, ele vai sair daqui com depressão, direto na terapia. É medicado. É tarja preta, se não for, não vai dar conta, né? Mas já, já errei muito o look. Já aconteceu de ir pra um evento e falei, tá, vai ser o evento, eu preciso caprichar e chegar lá e parecer a floresta amazônica. E acontece muito também, não de você errar o look, mas de você estar ali destoando. Tipo, de você estar num evento, aí você sai, vai passar numa padaria, numa farmácia, num shopping, e aí todo mundo passa e fala assim, gente, quem é essa pessoa? Caiu, bateu a cabeça na calçada. Você tá muito pra aquele lugar, é isso? Tá muito over. E já aconteceu de você estar basiquinho e parar num lugar chiquérrimo, ao contrário disso também? Já aconteceu, já aconteceu de estar no shopping de chinelo, e eu parar numa festa no alto da Boa Vista, que meus amigos já me arrastaram falando, não, você vai sim? E eu de chinelo na festa, 2 horas da manhã, falando, gente, o que eu estou fazendo neste lugar? Hoje é um daqueles dias que eu simplesmente não tenho a menor ideia, a mínima, mísera noção do que eu vou vestir. Peguem leve comigo, por favor. Eu estou sensível e eu fiz 2 horas de terapia hoje. Vou colocar uma maquiagenzinha pra dar uma melhorada. E agora eu tô me sentindo um boneco de cera. Se eu pagarem 500 dólares por semana, eu fico lá paradinho, madame que sou. Você pode chegar na 25 de março, pegar várias peças ali e sair super bem vestido, não pode? Sim, até porque se você estiver muito cravejado, você vira Lady Kate. Com certeza, é mais sobre um olhar atento, sobre saber combinar e ter bom gosto. Mas olha só, quer cravejar a sua viga? Pode cravejar. Todo certo, quem craveja, a gente não tem nada contra, tá tudo bem. Seu escravo, pelo amor de Deus. De preferência, a minha conta bancária. Tárcio, eu não gosto de polemizar, mas assim, todo mundo tá mandando essa pergunta aqui no Twitter. Dizendo que você é marrento. Eu queria saber dessa sua fama de marrento, que você tem essa fama. Eu acho que a marra fica, né? Eu me vou um dia e a marra fica. E agora... Mas é isso que você considera marrento? Eu acho que eu tenho um senso de justiça muito aforado. Uma pessoa quieta, 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 quieta. Quando eu percebo ao meu redor que alguma coisa foi injustiçada, eu sou muito poderoso. E quanto tempo você demora pra fazer um vídeo daquele do TikTok, por exemplo? 15, 20 minutos. Ai, que legal! E você faz várias no mesmo dia? Não. É realmente bem orgânico. Então eu vou sair, eu faço aquela roupa naquele dia, eu não deixo acumulado. Então você não tem um cronograma de imagem, nada disso. Você vai fazendo conforme for o seu dia a dia ali. Não. Se você for numa festinha, você vai fazer aquele vídeo. Isso não. Exato. Se eu vou sair com uma amiga, vou num shopping, vou num jantar. E aí, à medida que as ocasiões vão acontecendo, os looks também vão acontecendo. Não sei o que acompanha o conteúdo, é o conteúdo que me acompanha. Claro. Você tá sentindo que você viveu alguma coisa que te inspirou naquele dia. Ah, quero falar sobre isso. Não fica à mercê dos trendings, por exemplo. Exatamente. Isso é muito legal, né? Tá, Solano. Uma simpatia, mas a gente recebeu uma última pergunta aqui de um convidado muito especial. Falta por isso. Eu tô no ponto, não. Eu tô no ponto aqui. Recebi agora uma pergunta do Arthur Freixo. Ai, Arthur, que lindo! Dizendo que é seu fã. E ele queria muito que você mandasse uma poesia pra ele, um poema, porque ele ama poesia. Tem gente que come peixe, tem gente que come pastel. Larga de ser cismado e quem sabe um dia você anda comigo com uma calça, Saruel. Boa. A gente terminou hoje esse programa. E o que você acha das pessoas que fazem paródia dos seus vídeos, Arthur? Eu acho incrível. Eu adoro. Eu me escangalho de rir. Acho, assim, sensacional. Porque se a pessoa vai lá e faz aquela paródia, é senão que causou algum impacto. Exatamente. E você vai lá, comenta, você fica, tipo, reposta. Os que eu vejo, eu comento. Eu acho incrível. E aí, já até conversei com um cara que ele fazia vários. Caraca. E aí, ele ficou, tipo, cover do Arthur Freixo. E eu achei sensacional. Olá, pessoal. Hoje nós vamos montar um look para ir no parque. Precisamos ser metódicos, afinal não sabemos quem iremos encontrar lá. Hoje não vou fazer absolutamente nada. Não tenho nenhum compromisso para resolver na rua. Quando você percebeu que o sucesso chegou? Você falou assim, caramba, tô bombando mesmo. Teve um momento, assim, que você percebeu isso? Acho que foi quando eu e minha família, a gente foi convidado para participar lá da Fátima Bernardes, lá no encontro. Foi a primeira vez que a gente apareceu em uma mídia, assim, muito grande, sabe? E ali foi um momento que as pessoas viram, as pessoas começaram a botar muito story. E eu comecei a receber muita mensagem de gente do Brasil todo. Foi... Você mandou naquele carrinho? Não, menino, não. Foi online. Foi online? Foi online. A Rafa comprou a Globo. Foi? A tua agora? Eu parcelei. Ah, mas até dezembro você vai andar nesse carrinho. Agora eu quero ir. Quando foi que você percebeu assim, gente, um monte de gente legal que eu curto começou a me curtir. Teve esse momento que você sacou isso? Eu tive um choque, assim, muito grande, que eu olhei assim e disse, nossa, gente, eu tô muito famosinho. Foi quando a Taverneck me mandou um áudio me dando os parabéns por causa dos meus vídeos. E eu que sou uma pessoa, que eu sou fã dela há anos, eu fiquei em choque, né? E tanto que eu dei vácuo nela porque eu não sabia o que dizer. Mas tá alguém zoando. Eu vi a mensagem e falei, a TaTá, gente, o que eu vou dizer pra ela? Você é emotivo? Eu sou um pouco frio, eu choro de vez em quando só. TaTá, pode entrar! Eu acreditei. Agora, falando aqui da Maré, essa energia maravilhosa, como é que ia ser a Xuxa da Maré? Então, eu sempre falo que hoje em dia eu recebo mensagens de gente que é do Brasil todo, né? Só que eu acho que eu fico mais feliz ainda quando eu vejo o pessoal aqui de dentro me dando apoio. Claro! Porque eu tô aqui há 22 anos, aqui é onde eu comecei, a minha carga cultural veio toda aqui de dentro. Então, eu vejo as pessoas aqui de dentro me dando apoio, isso me faz muito feliz. E eu vejo que hoje em dia as pessoas aqui dentro falam que eu sirvo de inspiração aqui pra elas. É legal! Como é que é o assédio dos fãs? O assédio? Como é que você lida com isso? Deixa eu te falar que eu tô bem acostumado já. Acostumei já com a fama, a Xuxa aqui da Maré, né? Mas criança é sempre uma coisa assim louca, porque criança vem e grita, é tio Rafa! É tio Rafa! Eu morro, porque tio, o pessoal vem do tio. Mas eu amo, aceito. Eu fico muito feliz quando a gente sai pra algum lugar, o pessoal reconhece a gente, porque eu bombei durante a pandemia, então foi uma coisa que a gente ficou muito tempo em casa, a gente não sabia o que era a gente sair e o pessoal reconhecer. Só que aí a gente começou a sair e ir pra shopping e viajar, e o pessoal começou a reconhecer muito a gente. A gente fez uma viagem esses dias pra Maragogi, que foi muito longe, e o pessoal lá recebeu a gente dizendo que viu os vídeos e começou a dar abraço. Então é muito bom quando a gente sai aqui da nossa bolha e ver que a gente tá atingindo pessoas até fora aqui da Maré. Mas algum fã já fez uma loucura pra você? Já sentiu, caralho, o cara tá fazendo uma loucura? Ainda não. Mas um fã um dia disse que ele era muito apaixonado por mim. Aí um dia eu disse que em algum lugar, alguma festa, esse fã foi até lá na festa pra tentar ficar comigo. Olha quem acabou de chegar aqui! Não, agora eu não caí não. Então você já pegou algum fã alguma vez assim? Já rolou? Abafo. Abafo. Abafo, gente. Abafo. 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 Quem errar leva torta na cara. A torre de Pisa é o ponto turístico mais famoso de Paris. É. Abafo. Abafo. A mãe de Ana tem cinco filhos. Fafá, PFF, Fio, Fofó e... Fofo. E Ana? Qual a cor do cavalo branco de Napoleão? Marrom. 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 Mas deu na mão. Qual o nome do ormo, do batal do ormo? Marcolhão. Se um avião cai na fronteira entre os Estados Unidos e o México, onde vão ser enterrados os sobreviventes? Os cimitários. Sobrevivente não é enterrado. Você parece uma boneca. Já deu pra sacar que vocês se divertem, com certeza, muito. Vamos sentar? O Rafa já contou um pouco pra gente dessa loucura, né, de ser reconhecido pelos vídeos. Como é que vocês vivem essa surpresa de as pessoas conhecerem vocês, os vídeos, etc? Eu, ultimamente, estou até preferindo não sair de casa. É todo lugar que eu vou se eu estiver fazendo alguma coisa errada. Vamos contar pra ele. E mandam foto. Elas tomaram açougue, comprou no carro, e aí mandaram foto pra ela aqui, ó. Compraram no carro no segundo lugar, gente. Eles tomam conta da vida da gente? Perdeu um pouco a liberdade, né? Perdi. E como é que, por exemplo, você teve uma ideia do vídeo e uma curiosidade que a gente tinha lá embaixo? Teve a ideia do vídeo? Como é que isso se transforma no vídeo? Então, eu meio que falo que a minha fonte de inspiração são eles, né? Se eu ficar com eles, durante cinco minutos eu consigo fazer cinco roteiros de vídeos que eles falam assim as coisas, né? Eu acho que o pessoal gosta por causa disso, porque eu pego situações que toda a família passa e as pessoas se identificam e acabam que gostam por causa disso, né? Então, eu pego a ideia, assim, muito crua e eu desenvolvo alguma coisa ali em cima. Depois é só botar em ação com elas. Agora, Rafa, projeto muito legal que você tem aqui na Maré. Dança na Maré? O Dança e Maré. O Dança e Maré. A blusinha aí, ó. O marketing dela aí de milhões. Sim. Então, o Dança e Maré foi um grupo que eu criei em 2019, quando eu tava começando a ter um contato, assim, com a dança. E eu criei ele com a meta, meio que com a meta que eu tenho, assim, de vida, né? Que eu quero mostrar a Maré, seja com humor, seja com a dança, né? E a gente grava os vídeos aqui dentro porque, sério, acaba que às vezes eu recebo algumas mensagens de gente que me questiona como que a gente anda aqui dentro porque acha que aqui dentro é um campo de guerra. Sim. E a gente que mora aqui, a gente sabe que não é assim. Ó a música alta e ó o som alto. A gente sabe que é festa o tempo inteiro. E com os gestos simples que a gente faz, como filmar um vídeo de dança, assim, em algum lugar aberto aqui na Maré, a gente já mostra que a gente pode andar aqui à vontade. Que a gente pode sair, a gente dança, a gente brinca e que é bom viver aqui dentro, sabe? Que é tranquilo viver aqui dentro. E aí Oi! Que é isso? Era boa. E aí